Passou por audiência de custódia e ficou preso o homem suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 6 anos em Novaes. A Larissa Cruz está ao vivo junto comigo e traz todos os detalhes deste caso. Bom dia, Lari. Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Sandro, esse é um daqueles casos que a gente tem que respirar fundo, sabe, pra conseguir noticiar. Olha, segundo o boletim de ocorrência, o abuso sexual aconteceu na própria casa, ali onde a criança convivia. É que o suspeito, um homem de 43 anos, tem um relacionamento com a avó dessa criança. E esse abuso teria acontecido em um momento que esse homem, né, esse suspeito ficou sozinho na casa com essa criança. Quando a mãe retornou, a menina de apenas 6 anos de idade relatou o que havia acontecido. E a mãe também percebeu um pouquinho de sangue ali na calcinha. Ela então levou a menina pro hospital da cidade, onde realmente foi constatado que ela havia sido vítima de abuso sexual. A polícia foi chamada e esse homem foi encontrado dentro de casa, ali mesmo onde tudo aconteceu, tranquilamente. Ele foi preso em flagrante e deve responder aí por estupro de vulnerável. A médica que atendeu essa menina disse que ela estava bastante assustada e que também teria relatado pra essa médica que ele teria falado que ia matar ela, né, se ela contasse isso pra alguém. É até difícil, né, a gente relatar uma situação dessa, porque como que você ameaça uma criança, né, de 6 anos de morte caso ela conte aí um abuso sexual? É muito difícil, né, pra gente ter que lidar com isso e passar esse tipo de informação. Mas o caso é que ela relatou isso pra médica e a médica informou a polícia e, como eu disse, esse homem foi preso. E um detalhe também que chama a atenção, Sandro, é que em depoimento, esse homem, eu vou repetir a idade dele, esse homem de 43 anos teria dito à polícia que a criança, essa menina de 6 anos, tinha dado em cima dele. Por isso ele cometeu aí esse abuso sexual. Então é uma situação bem triste, né, Sandro? E claro, esse caso vai continuar sendo investigado e a gente vai continuar acompanhando, Sandro. Além de safado, covarde, vermo, um bicho, um animal, né? Os animais, não posso nem ofender os animais chamando uma coisa dessa de animal. O que que é isso? Que monstro, gente? Fazer uma coisa dessa com a criança e ainda falar que foi ela que deu em cima dele? 6 anos de idade? Mentiroso? Qual é a pena que você de casa daria uma pessoa dessa? Que absurdo! A gente que tem filho, mesmo que não tenha, a gente que gosta de ver a coisa certa, que preserva pelos bons costumes. Olha só, uma coisa dessa, 40 e tarará, uma pessoa que estava casada com a avó dela, frequentava a casa lá, tinha que tratar com carinho, tinha que proteger. Não importa o sangue. Tem muita gente que fala, ah, mas até pai de sangue faz deles. Faz? Pai, avô, qualquer um, infelizmente, o ser humano mostrando o que ele realmente é. Agora, tem que proteger, está lá na casa. O que que é isso? Fazer uma coisa dessa e ainda ter a cara de pau de falar que a criança deu em cima dele. Meu Deus do céu! Lari, como é que está a menina de 6 anos? Porque agora a preocupação nossa é com ela. Esse sujeito aí é a justiça agora que vai ter que deixar ele lá na cadeia. Ela passou por exames, como é que ela está? Sandro, ela passou por exames no hospital no momento já que ela chegou, mas ela precisou permanecer ali para fazer alguns outros procedimentos, né? E também passar por outros exames. Fisicamente, a informação que a gente tem é que ela está bem, já recebeu alta, mas agora tem que cuidar aí do psicológico, né? Porque é um trauma muito grande, um abuso sexual com 6 anos de idade com alguém ali dentro de casa que ela convivia e que a família confiava, né? Para ter deixado essa menina ali um tempinho com esse homem é porque a família confiava. A mãe chegou a postar nas redes sociais, é uma foto do suspeito com razão bastante revoltada, então a gente segue por aqui acompanhando esse caso e cobrando, claro, justiça, né? Para que isso não fique impune e que também não aconteça com outras crianças, né, Sandro? Com certeza, e tem que puxar a capivara desse sujeito para saber se ele já não tem outro BO semelhante, né? Porque muitas vezes, ah, acontece o caso, é preso, aí puxa, ah, tem. E muitas vezes as pessoas que relacionam com pessoa aí desconhecida, né, ou até mesmo conhecida, não sabe. De repente a pessoa vem de outra região e lá já praticou o mesmo ato e vem, né, para infelizmente fazer o mal para outras pessoas. Isso daí tem que ser apurado realmente, lamentável, né? Olha só o que ele fez com uma criança, gente, seis anos, seis anos de idade e ainda falar que ela é que deu em cima dele. Meu Deus do céu! Que que é isso? Que absurdo! Ó, esse daí, você sabe que a ripada é para isso. Revoltante, né, é um caso que deixa a gente sem saber o que falar, é como a Larissa disse. Muito obrigado, Lari, pelas suas informações. Obrigado, Lari, pelas suas informações.